Caetano, por favor Candidato Círio Gomes Parabéns pela sua aula Acho que foi uma aula Pelo menos para mim foi Na verdade é um comício Um comício para a gente preparado Você imagina eu explicar isso na favela Exatamente, acho que aqui nós tivemos um ambiente Em que você pode expor Essa sua Metodologia Disruptiva Desses modelos que nós temos